É pessoal, estamos aqui de volta e estamos com ele, é o bruxil mais famoso do mundo, Harry Potter. Falei uns dias atrás sobre o retorno de Harry Potter e cada vez mais vem se firmando. E o elenco já está todo confirmado, está todo mundo em volta, está um alvoroço no mercado. Por quê? O que é que eu estou falando? Ninguém quer errar, papai. Está todo mundo pegando da gaveta, ops, vem cá, para não errar. Porque as pessoas, o mercado no momento não quer mudanças, não quer mudanças. Na DC, o que é que aconteceu? Tinha um projeto de Batgirl, falo direto, Batgirl e Supergirl. E o de Batgirl, pronto! Pronto! Foi para a geladeira, irmão! Tinha um doido lá atrás que pegou o ícone da DC, que era Superman, não tem produção para tão cedo. E a DC voltou com ele porque não tem mais jeito. O público não quer mudanças radicais. E é Harry Potter, papai, é bilheteria, não tem como discutir, só se lançar outro e dá. Porque o que fizeram lá atrás com Animais Fantásticos, e eu vou contar aqui agora para vocês. Espera aí, papai, não sai da cadeira, não, larga o celular que você deve estar vendo. Ou de celular ou no computador. Não sai daí, que eu vou contar tudo, beleza? Mas antes de tudo, não deixa de se inscrever, de marcar um sininho, de dar um like para o nosso canal. E eu só venho, como sempre, agradecendo. Está crescendo devagarzinho, mas crescendo. E graças a você que vem nos seguindo, e você que está chegando agora, se inscreve aí, beleza? Agora a gente vai falar do Harry Potter, o bruxão mais famoso do mundo. E aí, papai! Volta com a bariquinha, mamãe! Olha para cá, blim, 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 caixa registradora, mamãe! Ninguém quer errar! Fizeram Animais Fantásticos, o primeiro ainda foi bom! Segredos de Dom Bondó. Horrível, 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 horrível. Horrível. Não dá para errar com o Harry Potter, é uma fruma de bola, como eu digo. Quem faz, já sabe como fazer. Então, o Harry Potter está retornando, estão escrevendo, para eles já adultos. Os três estão voltando e muita gente do elenco antigo. Se eles vão vir como professores, se eles vão vir de outra forma, ainda ninguém sabe. Mas, porque eles vão voltar, papai, já está certo. Não é para 2023, acredito que é projeto para 2024. Não é um projeto fácil, não é um projeto que você começa, ah, trava aqui amanhã, amanhã lança. Mas já podemos ficar feliz em ver Harry Potter de volta, com uma produção de altíssimo nível. Que a gente sente saudade, o que veio de filmes de bruxinhas e de bruxos imitando Harry Potter, mal feitos, mal colocados, CGIs horríveis. São as invenções que não se impeçam em cabeça. A verdade é essa. A gente se acostumou com Harry Potter. Não dá mais para viver sem Harry Potter. Tentaram fazer aquela linha lá atrás, mas não deu. Tem que ser ele, papai. O cara está jovem, já é maduro. Pode escrever ele já como papai, que ele já é papai. Terminou no último filme, mostrando que eles já eram pais. Os filhos indo para a escola. Pode gerar uma trama conjunta. Eu acho que vai vender e vai vender bem. Porque Harry Potter tem peso. Todos os filmes da franquia foram sucessos. Todos. Nenhum teve, foi fracasso. Todos. Além dos filmes, ainda vendeu mais livros na época. Então, pessoal, eu fico por aqui e fico com o maior bruxinho, o mais famoso de todos os tempos. O nosso querido Harry Potter. E deixo aí. Quando é que você acha que vai lançar? Ainda 2023 ou 2024? Eu acho que só 2024. Mas, está pertinho. O ano já está acabando. Então, pessoal, fico com essa boa notícia. Que em breve a gente está revendo novamente Harry Potter. Até a próxima. Fui! É um grande bondade que sempre vamos ter. Nós somos família. Nós vamos sempre ser parte de um dos outros. Nós vamos ver. Tutorial é muito bom. Nós vamos ter... O ano dia. Os Pip 就 appara é o mundo 하나. O ano! Comeira!